Contra esse casamento? Que paterna é essa? Abre que essa mulher tem alguma coisa pra falar Minha mãe tá fugindo Minha mãe fugiu O que que aconteceu com a senhora, doutora? Peraí, gente, que a mulher quer falar Cadê? Cadê que essa? Ah, que sumiu agora Que sumiu de menino que sozinho Calma, calma E o noivo? O noivo? O que o que o noivo quer dizer? Eu quero saber, gente Tá onde? Essa mulher apareceu com essa barriga de estomão Tá gravando de gêmeas, meu filho Tá com a barriga de estomão Não pra nós, meu Pegou na hora que tava aí E aí? Que o pai da noiva vai dizer o que agora? Eu só não vou chamar esse cara de safado Porque ele já tá sendo safado Né? Ei, rapaz Olha pra mim quando eu estiver falando Ou você quer levar a chubara no meio da festa? Olha Como é que você erra com a minha filha? Aparece uma grávida Você tem isso tudo de dinheiro Responsabilidade O senhor tá onde? Cheio do quê? O homem tá tão duro que tá com os bolsos contrários Ah, não tem conduções, não Esse rapaz aqui vai declarar alguma coisa aqui também, meu amigo? Fala aí Boa tarde a todos Meu filho não é obrigado a casar com a filha sua, não Quem falou que ele dormiu? O mundo tá mentindo Ele só passou a noite acordado É o que você pensa, rapaz É o que você pensa Agora vem cá Se você é sua filha, você ia